Olá, Moto YouTubers, espectadores! E após a chegada da BMW G310GS e da Vestron 650 Nova, ainda estamos aguardando alguns modelos. E vamos lá aos modelos esperados para 2018! E vindo da Europa, esperada a F750 e a F850GS, substituindo a 700 e a... 800. Esse modelo não é só uma evolução da cilindrada, ele é um modelo que tem algumas inovações, na verdade é uma outra moto, quase. O chassi é novo, então só aí já... sabe, né? E o modelo foi ampliado, a cilindrada, e feito alguns ajustes. O painel já é o painel que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais, que parece um celular, um tablet, sei lá o quê, que daqui para frente vai ser isso aí de painel. Os puristas vão sentir saudade dos reloginhos e tal, mas é... E uma grande inovação, na minha concepção, principalmente da A850, é que o pneu dianteiro vai vir sem câmera. Para mim isso aí é imbatível na questão da segurança. Eu já gravei um vídeo sobre isso, mas sim, o pneu com câmera furou, ele esvazia em segundos. E o sem câmera ele demora algumas horas, semanas ou dias para esvaziar. Então, segurança em primeiro lugar. E ainda na Europa, é esperada a vinda da Duke 390, da KTM Duke 390, que é a segunda geração. Esse modelo recebeu algumas inovações importantes, principalmente na questão da confiabilidade. recebeu alguns ajustes, o primeiro modelo tinha alguns probleminhas, tal, corriqueiros, mas esse aí parece que está... Também na Europa, é esperada a Strife Tiger 800 novas, que segundo a marca inglesa, recebeu mais de 200 alterações. São pequenos ajustes, óbvio, melhoraram a moto, mas ela esteticamente está basicamente a mesma moto com essas 200 inovações. Na Europa ainda, é esperada a Ducati Multistrada 1260. Essa Multistrada nova tem o mesmo motor da Diável, ou seja, um motor com mais torque e mais linear, é um motor menos ignorante. Menos ignorante não significa um motor fraquinho, motor porreta. E foi feito alguns ajustes para que a moto fique mais confortável no rodar. Então a distância entre eixos deu uma aumentada, isso privilegia o conforto, tem mais espaço, e também a questão de trafegar em velocidade maior. Ela perde um pouco em manobra em baixa velocidade, e também em curvas em baixa velocidade. Mas eu já li relatos que esse pequeno ajuste foi bem positivo na questão do conforto. Também da Ducati, a esperada Monster 797, que é um motor praticamente o mesmo da Scrambler 800. É um motor refrigerado a ar, motor mais simples, só que com a carroceria da Monster, e com o chassi da Monster. Esse modelo, ele vai ser o modelo de entrada da Ducati, sem tirar a Ducati Scrambler. É um modelo bastante interessante, e vai competir para quem tem paixão italiana. E óbvio, em termos de tecnologia, principalmente de motor, ela fica aquém das rondas e amarras. Mas em termos de paixão e até de chassi, ela rivaliza. Também na Ducati, talvez, esse ano, venha a Scrambler 1100, que é um motor da antiga Ducati Multistrada. Óbvio, teve os refinamentos. A primeira Ducati Multistrada era refrigerada a ar, então essa Scrambler é refrigerada a ar também. E ela tem um refino, principalmente no painel. O painel, ele é um painel, apesar que analógico e com um design mais antigo, mas ele tem todos os recursos moderninhos, que ele tem uma beirinha lá com indicador de marcha, computador de bordo, secador de cabelo. E a Ducati, talvez não seja esse ano, mas também a Panigale V4, um novíssimo motor V4. Essa moto aí é para os ignorantes que acham que 200 cavalos é pouco. E para quem são os endinheirados e que gostam de velocidade. É uma moto bem propícia para os chamados Track Days, ela já vem bem completa e tem o paixão da Ducati. E saindo um pouco da Europa, até que enfim, Japão, né? Do Japão é esperada a chegada da Ninja 400, que é uma evolução da Ninja 300. Tenho lido relatos maravilhosos sobre esse modelo. O modelo melhorou principalmente na questão de torque e potência também, mas torque. Então, está um modelo que é engraçado. Ela começou com 250, era para ser uma motinho bem de entrada, e já está numa 400, que já dá para fazer umas graças bem legais em Track Day, enfim, já deu uma moto, mas requer mais um pouco mais de experiência de pilotagem. Então, esses são os lançamentos ainda esperados para esse ano. Esse ano que eu falo é 2018. Ok, galera? Então, grande abraço! Ah, não esqueça de dar o joinha. E, pô, vamos ajudar aí. Vamos se inscrever nessa bagaça aí. E aí, pô, vamos lá.